Música Nesta terça-feira, 16 de julho, o deputado Volney Weber ocupou a tribuna durante a sessão para falar sobre o projeto de lei que trata da inspeção sanitária de produtos de origem animal Projeto este de minha autoria, subscrito pelo meu amigo e colega deputado Camilo Martins que conta também com a participação ativa da ACSISB, Associação Catarinense dos Estabelecimentos Aderidos ao SISB Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal É importante salentar que a maior preocupação deste projeto de lei é garantir que as inspeções sanitárias sejam realizadas dentro de parâmetros e exigências padronizadas dando mais segurança não apenas ao consumidor, mas principalmente também ao empreendedor que saberá de forma transparente os regramentos de análise do seu produto O deputado Fabiano Dalluz utilizou a tribuna para criticar uma decisão recente do governo de Santa Catarina de não aceitar a oferta do governo federal para a devolução de recursos estaduais em obras estruturantes nas rodovias catarinenses Todos lembram que no mandato passado o presidente Bolsonaro desprezou Santa Catarina aos extremos E para nós ver uma obra federal em Santa Catarina teve que o Estado através da Secretaria de Infraestrutura, com autorização desta casa, passar dinheiro para o Ministério dos Transportes fazer obras em Santa Catarina O que acontece agora, neste ano? O presidente Lula, através do Ministro dos Transportes, Renan Filho decide devolver o dinheiro para Santa Catarina em obras Ministério dos Transportes e Obras devolver em obras esse dinheiro para Santa Catarina 465 milhões de reais O que faz o governador do Estado? Despreza, diz não, eu quero no caixa geral Até o pai do badanha, que não entende de política e de dinheiro público sabe que não pode o Ministério dos Transportes colocar dinheiro em caixa geral que o Estado pode usar em educação, em social social não, porque o governo também não apoia mas em saúde, em outras áreas Ele tem que ser aplicado na mesma área À tarde, o deputado Márcio Machado rebateu a crítica na tribuna Não é que o Estado não quer o dinheiro O que o Estado quer é que seja depositado para que ele possa aplicar esse recurso ou que seja abatido na dívida Nós temos uma dívida, o Estado tem uma dívida com a União Então, que seja abatido Então, ninguém quer deixar dinheiro para o lado Ninguém está rasgando o dinheiro O que nós queremos sim, que o Estado de Santa Catarina na hora que a União precisou nós colocamos recursos aprovados para essa casa só que agora a devolutiva desse dinheiro é muito importante e que seja feita de uma forma muito célere e rápida Mas que possamos, assim, distribuir e entregar esse dinheiro aonde o governo entender Onde o governo entender como gestor do Estado de Santa Catarina para que ele possa aplicar em rodovias para que ele possa aplicar na saúde, na educação Enfim, aonde ele entenda que seja importante O deputado Stener Sorato fez uma prestação de contas sobre a viagem oficial para a Europa realizada junto com o governo do Estado Aprendemos muito com Portugal Portugal, há 10 anos, tinha 7 milhões de turistas estrangeiros por ano de visitação E hoje, no ano de 2023, eles registraram 22 milhões de turistas estrangeiros É um número bastante expressivo Num período curto de tempo de 10 anos Portugal, então, avançou com o turismo Porque investiu em segurança, deputado Sargento Lima Investiu pesado em segurança Investiu pesado em zeladoria urbana das cidades As cidades são limpas Investiu, obviamente, também num transporte coletivo De passageiros bastante aprimorado E a questão também da moeda do euro favoreceu também esse avanço no turismo O deputado Sargento Lima utilizou a tribuna para falar sobre obras já realizadas em Joinville e sobre outras necessárias Mas que ainda não saíram do papel No ano de 2023, no final do ano Houve uma audiência pública Para tratar das marginais da rodovia 101 No entorno de Joinville E criamos uma agenda em Brasília Justamente para mostrar A nossa insatisfação com o velho plano Que foi nos apresentado Pouco mais de 5 quilômetros Uma ou outra obra de arte Uma melhoria que não é o suficiente Do que todas as marginais No entorno da cidade de Joinville Aí nos cobra uma presença Na última audiência pública Para poder discutir aquilo Que nós já tínhamos discutido Em novembro do ano passado O que nós, todos os deputados Da região norte do estado Trouxeram para essa tribuna E falaram a mesma coisa Para mostrar o mesmo plano Que foi mais um desperdício de tempo Ter recorrido a Brasília Para poder ir lá E ver a mesma projeção Na mesma tela Nós queremos um projeto Que contemple pelo menos 35 quilômetros Pelo menos Já o deputado Antídio Lunelli Apresentou a plataforma Monitora SC A iniciativa do gabinete do parlamentar Mostra em tempo real As obras que estão sendo executadas Em Santa Catarina O Monitora SC foi desenvolvido Pela minha equipe de gabinete Com o auxílio de uma empresa de TI A plataforma de BI Capta dados que já são públicos Mas que estão escondidos Dentro de vários sistemas Agora eu peço Para que passem o vídeo Que mostra o funcionamento Da plataforma Conheça o Monitora SC A plataforma desenvolvida Para acompanhar todas as obras Que estão sendo feitas Nas rodovias catarinenses Agrupando dados oficiais O Monitora apresenta Um espectro geral De tudo que está sendo executado Nas estradas do Estado É possível ver Quantos contratos estão em aberto Quais estão em andamento Os que estão prestes a iniciar Os paralisados Os contratos atrasados O tempo do atraso E os dados da empresa responsável Por cada serviço É o uso da tecnologia Trazendo mais transparência Para a população E mais agilidade Tanto ao legislativo Quanto ao governo do Estado Na identificação de gargalos Que comprometem as entregas Para a população O deputado Márcio Machado Criticou a empresa Que está pavimentando A SC370 Entre Urubici e Rio Rufino Na Serra Catarinense A empresa Plana Terra Ganhou a licitação No primeiro momento São seis quilômetros De extensão Eu fui lá ontem Está caótico Está caótico Então eles tiraram Uma parte dos paralepípedos De uma De uma Dessa rodovia Que é uma rodovia bem larga Tiraram uma parte Está uma lama Os carros se passarem por ali Vão ficar atolados Tiraram Jogaram para um canto Mas não fizeram mais nada E aí quando Estão fazendo alguma coisa Dá alguma emergência Eles levam o maquinário E aí desculpa Em cima de desculpa Ah não Agora nós fomos para o Rio Grande do Sul Mas peraí Se não tem estrutura Pede para sair Nós estamos fazendo Um trabalho forte De cobrança Que a empresa Plana Terra Cumpra o seu papel Se não tem capacidade técnica Faz o destrato Por isso nós estamos notificando A primeira vez notificando Em relação a SC370 Porque só ficaram nos enrolando Logo logo Passa o prazo legal Nós vamos notificar novamente Passou o prazo legal Notificar novamente Para quê? Para que faça um destrato Se for administrativo Ou judicial O deputado Mário Mota Apresentou dados Sobre a rede coletora de esgoto Na Grande Florianópolis Nossa equipe de fiscalização Apurou Apenas em 2022 Foram registrados 836 extra vazamentos Na rede coletora Do sistema de esgotamento sanitário Do continente 836 extra vazamentos Em apenas um ano Os vazamentos de esgoto Podem ter sido determinantes Para o histórico negativo Dos índices de bauneabilidade Das praias da região Por exemplo Entre 2019 e 2023 A praia do Balneário Aqui em Florianópolis Esteve própria para banho Somente em 8 Das 140 análises Realizadas pelo IMA O Instituto do Meio Ambiente De Santa Catarina Ou Antiga Fátima Certamente Esse cenário Não combina Com uma região Que conta Com 100% Ou perto disso De rede coletora De esgoto Há mais de 20 anos Desta forma Encaminhamos ofício A Aresc Solicitando providências E esclarecimentos Visando que respostas E ações Sejam realizadas Para enfim Sanar este grave problema O deputado Padre Pedro Baldiceira Destacou a aprovação De um projeto de lei De autoria dele Que prevê apoio financeiro Aos profissionais Da cadeia produtiva do mel Que desenvolvam atividades Consideradas de interesse social A abelha tem um papel Determinante Na polarização Das plantas Das espécies O alimento Que chega às nossas mesas Que é consumido Por cada um Cada uma de nós É fruto Do trabalho E da presença Das abelhas As espécies Presentes Do planeta Dependem Exclusivamente Das abelhas Para se proliferarem Para se multiplicarem Nós vivemos um período De crise climática Não só No nosso estado Mas a nível De mundo E que diretamente Tem afetado A atividade Da apicultura E da meliponicultura Eu sei De várias famílias Que vivem Exclusivamente Dessa atividade Não produziram mel Nem para alimentar As colônias E as colmeias Que até então Serviam Como renda básica Principal Da atividade Da família E se elas não tiverem Um subsídio Para Dar sustentação A sua atividade Automaticamente Serão mais Algumas famílias Que estarão Abandonando A atividade E indo embora E indo by broth3rmax E indo by broth3rmax